Hello galerinha, eu sou a Rae e esse é o de livro em livro E sejam bem-vindos para mais uma TBR do mês Ou seja, todos os livros que eu pretendo ler durante o mês de novembro Antes de eu começar, por favor, se inscrevam no canal se vocês forem novos aqui E não se esqueçam de deixar o like de vocês aqui embaixo também, isso é muito importante Qualquer livro que eu falar aqui, o link de compra vai estar no box de descrição Comprando pelo link vai se dar a maior força do mundo para o canal Ainda mais agora que a Black Friday está chegando, né gente? Por favor, não esquece de mim não, vai? Esse mês agora, de novembro, eu separei aqui uma listinha bem considerável, assim Mas eu estou otimista porque no mês passado a minha TBR também estava grande E eu só deixei de ler um livro, um e-mail, porque o outro eu li uma grande parte dele Então quem sabe, né, eu consigo dar uma avançada nas minhas metas do Goodreads Porque eu estou 11 livros atrasada, né? Bom, então vamos começar esse vídeo falando de nada mais, nada menos do que Buddyreads DLX O livro do Buddyreads DLX desse mês, que é o nosso grupo de leitura organizado por mim Pela Maria do Xicara Quente, pela Descendo Louca dos Livros É nada mais, nada menos do que Suicidas, do Rafael Montes Então esse mês nós estamos sendo patrocinados pela Companhia das Letras Muito obrigada, Companhia das Letras Então quem leu com a gente no mês passado Uma pessoa ganhou esse livro para ler com a gente esse mês E quem está lendo Suicidas com a gente esse mês está concorrendo ao livro do mês de dezembro Que é A Mensageira da Sorte, da Fernanda Niá Ele foi lançado pela Plataforma 21, que é a editora que está patrocinando o nosso mês de dezembro Muito obrigada, Plataforma 21 Então, leia com a gente Suicidas esse mês e concorra à Mensageira da Sorte para dezembro De qualquer forma, esse aqui vai ser o primeiro livro do Rafael Montes que eu vou ler Então estou bem animada Todo mundo fala muito bem da escrita do Rafael Montes A Dessa é uma das pessoas que gosta muito dos livros dele Então eu estou bem esperançosa de que eu vá gostar dele também O próximo livro que eu quero ler esse mês é um livro que foi influenciado pela minha irmã, a Cris Eu gravei um vídeo com ela aqui para o canal falando de livros de romance Então a gente fez um vídeo enorme indicando 11 livros de romance 11! Então se vocês ainda não assistiram e precisam de um livrinho aí bem gostosinho de romance Bem levinho para ler Passa lá, vou deixar passando aqui em cima nos cards para vocês E esse era um dos livros que eu tinha aqui e que ela indicou Que era um dos 6 favoritos dela lá Então eu quero ver o que eu acho dele A gente tem um gosto bem diferente para leitura, então não sei Mas eu estou animada porque de vez em quando eu gosto de um livrinho de romance Então eu estou falando de Mais Que Amigos da Lauren Lane Esse livro aqui foi enviado para mim pela Companhia das Letras também Então eu estou bem animada É um livro bem fininho Então parece que eu vou ler em um dia eu acho que eu termino ele Eu sei que são amigos que a menina toma um pé na bunda E aí ela resolve que agora ela quer pegar geral e esse amigo dela é mó pegador e tal Só que aí quando o garoto vê a amiga pegando várias outras pessoas Ele começa a ficar com ciúme, essa coisa bem clichê, né? Que na verdade tem 40 milhões de livros iguais a esse Porém, é sempre divertido de ler, né? Aquela coisa que a gente já sabe, mas a gente quer ler mesmo assim? Então é tipo isso O próximo livro da minha TBR é um livro que ele já entrou na minha TBR antes E eu não consegui chegar até ele, eu não consegui ler Então eu vou tentar ler esse aqui bem em breve assim Para ele não passar por uma próxima TBR, para eu não passar vergonha aqui com vocês É um livro que vocês me pedem bastante para ler Inclusive eu tinha prometido um resenha vlog dele para vocês Então provavelmente vai rolar um resenha vlog Eu estou falando de Dias de Despedida do Jeff Zentner Que também foi enviado para mim pela Companhia das Letras Gente, vocês viram a quantidade de livros da Companhia das Letras que eu vou ler? Que eu estou sempre lendo? É porque eles me mandam as coisas certas, sabe? Eles parecem que leem a minha mente Então esse aqui eu sei que é um livro bem triste assim É bem emocionante na verdade, né? Eu não lembro exatamente o que acontece Eu acho que alguém estava digitando, mandando mensagem, dirigindo E aí os amigos morrem E essa pessoa, esse amigo tem que ficar convivendo com o peso da morte dos amigos Alguma coisa assim E eu sei que tem uma coisa de algum funeral que eles vão organizar Mas eu não lembro muita coisa Eu sei que tem muita gente falando muito bem dele Dizem que é lindo, que é emocionante Então é isso que eu estou esperando dele Estou esperando marcar várias coisas com post-it E ficar com ele para sempre na minha memória O próximo livro que eu quero falar aqui com vocês É um livro que vocês também amam muito Estão sempre me pedindo para continuar a ler É de uma série E eu estou muito animada para ler Mas eu enrolei bastante Porque eu só tenho esse segundo aqui Eu não tenho mais E eu sei que eu vou querer mais Então eu vou ficar de olho nele na Black Friday Inclusive deve sair um vídeo dos meus mais desejados da Black Friday em breve Então como eu disse, esse aqui é o segundo livro de uma série Que se chama Crônicas do Nariz E eu estou falando de Scarlett Ele está no plástico ainda É da Marissa Mayer Eu sei que ele é uma releitura de Chapéuzinho Vermelho E cada livro é releitura de um personagem diferente O primeiro era Cinder Que era a Cinderela mais robótica Que eu amei E esse daqui é da Chapéuzinho Vermelho E eu sei que o próximo é da Rapunzel, né? O próximo livro na minha TBR também é um livro que vocês me pedem demais E que na verdade vocês estão me cobrando nos comentários Desde que eu li o primeiro livro dessa série Eu estou recebendo comentários embaixo E esse aqui? Você não vai ler não? E o próximo? Quanto você vai ler? Ai, tem gente... Tem a galera me cobrando até no Scooby Quando eu posto um histórico de leitura É ótimo Eu não me incomodo não, gente Tudo bem E eu sei como é você querer que outra pessoa lê um livro que você ama muito Mas então, esse livro aqui finalmente eu vou ler, tá? Então provavelmente vai sair um diário de leitura Não vai ser um resenha vlog Porque eu não vou poder discutir o segundo livro Dando spoiler pra quem não leu Então vai ser o diário de leitura do tal livro E eu tô falando de Espada de Vidro É da Victoria Aveyard É o segundo volume da Rainha Vermelha Que me surpreendeu bastante Porque eu tava achando que eu ia odiar Mas eu adorei Eu achei muito legal Ele é super clichê Tem 40 mil clichês Mas eu achei que funcionou muito bem Eu já disse pra vocês várias vezes Eu não me incomodo nem um pouco com o clichê Quando ele funciona E no caso funcionou bastante pra mim Então eu tô bem animada pra ler esse daqui Então podem esperar que vai ter um vlog de leitura Desse livro aqui Tá bom? Vocês devem estar achando que eu sou louca Porque ainda tem livro pra mostrar O próximo também já entrou na minha TBR Eu acho que entrou duas vezes na minha TBR E eu não consegui chegar até ele Nenhuma das duas vezes Mas eu tenho fé e esperança Apesar de que a pilha tá enorme, né? Eu tô falando de The Gentleman's Guide to Vice and Virtue Da Mackenzie Lee Esse livro já foi lançado aqui no Brasil Pela galera recorde, se eu não me engano Eu acho que é o Guia do Mechileiro para Vícios e Virtudes Três traduziram exatamente assim? Não lembro Eu vou deixar passando aqui E eu sei que tem uma coisa de viagem Eu sei que é uma leitura LGBT Não é? E eu sei que todo mundo gosta muito Todo mundo que lê diz que é muito divertido Pelo menos todo mundo que ouvi falando do livro até agora Então eu tô bem animada Essa é uma edição em inglês capa dura Que eu paguei muito barato na Saraiva Eu fiquei muito impressionada Tava tipo 30 reais E pra praticamente finalizar essa TBR Então calma, eu sei, eu vou enquecer Tá esse livro aqui Que alguns de vocês também me pedem bastante pra ler E eu tô bem animada pra ler Já faz tempo Já me disseram que tem uns clichêzinhos também E tem alguns personagens um pouco detestáveis Ao longo da série Não sei se nesse aqui tem Mas eu tô bem interessada em ler Que é Estilháfame Da Tahara Mafi Eu nunca li nada dela Então eu tô muito animada pra começar Eu sei que essa personagem aqui não pode ser tocada É isso? É alguma coisa assim? Eu já li um livro parecido com esse Que a personagem principal não podia tocar nela Porque senão a pessoa morria Que é a herdeira da morte Mas eu acho a capa desse livro maravilhosa Eu tava só esperando eles relançarem nessa capa Porque aquela outra Que aquela menina na capa tava horrível Então quando eu vi Essa edição disponível de novo Eu fui e comprei E só pra mencionar Que esse mês agora Eu tô dando continuidade A uma leitura que eu comecei no mês passado No último dia No último dia do mês De outubro Que foi A Novem do New Shusterman Eu já tô no finalzinho aqui Como vocês podem ver Então devo terminar tipo hoje ou amanhã Esse é o segundo volume da série Dos ceifadores Bom gente, é isso aí Essa é a minha TBR do mês E vocês acham que eu consigo? Eu acho que o importante é a gente tentar O importante é a gente ter opção pra ler durante o mês Eu preciso de uma TBR Eu preciso trabalhar com uma TBR Pra eu ter menos opções Porque quando eu tenho muita opção Eu fico muito perdida Não sei lidar com muita opção Então eu preciso reduzir E é por isso que eu trabalho com TBR Me contem aqui embaixo Qual é a TBR do mês de novembro de vocês Porque eu vou adorar saber A gente se vê em breve Beijos e até a próxima TBR TBR Legenda Adriana Zanotto